Boas-vindas a todos os oficiais generais e servidores civis assemelhados do Ministério da Defesa e suas senhoras aqui presentes. Eu inicio minha saudação em nome dos comandantes do Exército e da Marinha também com uma citação de Napoleão Bonaparte, onde ele diz Qual é a força da alma necessária para empreender, com plena avaliação das consequências, uma dessas grandes batalhas das quais dependerão o destino de um exército, de um país ou de um trono? Raramente são encontrados generais ansiosos por entrar em batalha. Eles de fato tomam suas posições, se estabelecem, analisam suas combinações, mas começam então suas indecisões. E não há nada mais difícil, no entanto, mais precioso do que saber decidir. Nesta citação, Napoleão Bonaparte definiu um de seus mais expressivos dogmas de fé. Não há nada mais precioso do que saber decidir. O processo evolutivo de uma nação passa por uma sequência inexorável e contínua de decisões. No Brasil, como em todos os outros países, os planos de ação escolhidos são eleitos dentre variados cenários, ambientes, análises e fatores. Este, certamente, é um dos momentos agradáveis de nossas existências. Nós reunimos-nos a cada final de ano neste almoço de confraternização, onde reafirmamos os laços de amizade e, abraçando velhos companheiros das forças co-irmãs, revivemos instantes inesquecíveis de nossas carreiras, ao mesmo tempo, temperados pelos problemas vividos ao longo do ano que se finda e ansiosos pelos desafios que nos acenam no futuro próximo. Esta é a nossa vida. Temos o privilégio e a honra, nós todos, de dirigirmos os destinos das nossas forças armadas, orientando os mais jovens com firmeza e exemplos demonstrados no cotidiano. Como oficiais generais, somos todos responsáveis pela manutenção da ordem, da hierarquia, da lealdade, do respeito, da disciplina e do perfeito entendimento, em seu mais alto nível, da tarefa constitucional de nossas instituições. O passado nos fala de nossos precursores, de suas dificuldades e de seus problemas, mas também nos faz relatos de suas vitórias. Com efeito, é delicado o momento atual vivido pelo povo brasileiro. Por isso, devemos, neste tempo de festas natalinas, analisar o que passamos, os problemas surgidos e as soluções encontradas, a fim de nos prepararmos para enfrentar dificuldades futuras, deixando para aqueles que nos sucederem as lições extraídas do momento presente. Por esse motivo, senhor presidente, guardados em nossos corações, e alimentados por nossas mentes indagadoras, é que dizemos da alegria e da honra em proclamarmos a certeza dos homens e mulheres profissionais do mar, da terra e do ar, de que todos devemos participar do enorme esforço desenvolvido em seu governo, com o fito de oferecer ao nosso país a oportunidade em transformar-se em uma sociedade mais justa, com um povo mais feliz. As Forças Armadas, graças ao incansável trabalho desenvolvido pelo senhor ministro da Defesa, Raul Julgman, e seu ministério, assim como todos os nossos efetivos, aqui representados pelos senhores oficiais generais, voltaram-se para o cumprimento das metas propostas em nossas diretrizes, e juntos enfrentamos, no transcorrer deste ano, desafios de toda a ordem e em todas as áreas. Podemos perceber, portanto, que o ano foi difícil. No entanto, fizemos o que nos foi possível e continuaremos a realizar, pois em época de crise usa-se a imaginação, buscam-se processos ainda mais econômicos, evita-se o desperdício, priorizam-se metas e o resultado acaba sendo minimamente aceitável. Estamos conscientes de que os desafios não cessarão com o fim da hora deste ano, mas há em nós a vontade de vencer. Revigora-nos a lembrança de momentos mais difíceis do que o atual e que foram ultrapassados pelos que nos legaram forças armadas, como hoje são, queridas, admiradas e respeitadas. Conquista de homens que fizeram delas três nobres altares, onde depositaram os mais altivos ideais, as virtudes e os valores morais e profissionais, ao lado de suas esperanças e convicções. Daí, inferimos a necessidade de, continuamente, alertarmos os nossos comandados, no sentido de estarem conscientes de nossa destinação constitucional. É nosso dever, como oficiais generais, orientadores dos caminhos de nossas instituições, levarmos aos integrantes de nossas organizações uma mensagem de fé, de compreensão do contexto externo e interno, relembrando-lhes o quanto espera de nós, o Brasil. E que a eficiência, a lealdade, a honra, o dever e a firmeza de propósitos são as ferramentas de que o soldado necessita para ser vitorioso em qualquer combate. Senhor Presidente, este era um dos dogmas de fé de Napoleão Bonaparte. não há nada mais precioso do que saber decidir. As suas decisões não têm receio do futuro e, Vossa Excelência, não têm medo de ter coragem. Está convicto de que a batalha nacional não se vence se não estivermos todos dentro dela. A sua lide continuará sendo a de perceber qual o caminho seguro e quais os melhores processos para conduzir, os que dependem da sua liderança, das suas decisões, pois não há nada mais precioso do que saber decidir. Que o final do ano propicie a Vossa Excelência o descanso merecido entre batalhas. O Natal se aproxima. As luzes de 2017 começam a se apagar. A humanidade prossegue em sua marcha, desenvolvendo potencialidades, crescendo e aprimorando conhecimentos. Desejo a todos muita harmonia. Que este Natal venha a ser no seio da família militar brasileira de paz, de compreensão e de solidariedade. Que 2018 seja confortador trazendo a todas as senhoras e aos senhores toda a sorte de realizações pessoais e profissionais. Senhor Presidente, este momento é privilegiado. Daqui partiremos revigorados pelo estímulo transmitindo na convicção de suas ideias, incentivando-nos a prosseguir no compromisso que estabelecemos para o futuro do Brasil. Feliz Natal a todos. Muito obrigado. Aplausos 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 E aí